Bom dia, aqui quem vos fala é o comandante Ricardo, estamos andando em uma cidade de cruzeiro de aproximadamente 100 km, o tempo está nublado, caroando, mas a previsão é que melhore o andar do dia. A previsão de chegada em Porto Alegre é 8 da noite, o tempo lá está mais agradável e o comandante Ricardo e o Luiz, o seu copiloto, agradecem a preferência por voar Flecha Esmeraldina. Tenham todos uma boa viagem e no decorrer voltamos com novas informações. Um abraço!